No final do século XIX nasceram diversos grupos de bandoleiros que transitavam pelo sertão como criminosos, combatendo o poder dos coronéis e recrutando os mais carentes aos seus bandos. O cangaço, formado por bandidos que fazem parte do imaginário nordestino até hoje, mudou bastante através das décadas. Muito do que se conhece e se fala do cangaço é equivalente ao que foi o começo do fenômeno, representado por Jesuín Brilhante, mas a figura mais famosa do folclore nordestino, o capitão Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, foi o importante ponto de virada do fenômeno. Lampião dominou o Nordeste a ponto de quase formar um império e mudou muito as práticas conhecidas do cangaceirismo, como o auxílio aos populares e o combate aos coronéis. Essas mudanças fortes foram transmitidas ao seu sucessor, Corisco, o último grande cangaceiro. Veja agora as diferenças do mundo do cangaço, do início ao fim, quando o governo federal realmente conseguiu investir no combate aos bandoleiros. Na valente terra nordestina Entrada no cangaço Jesuíno Alves de Melo Calado era filho de fazendeiros do Rio Grande do Norte. Um dia em 1871, dinheiro roubado para melhorar de vida e adquirir produtos nas cidades. Corisco, por exemplo, adorava um perfume importado que se vendia nas capitais. Pouco desse dinheiro realmente retornava aos mais pobres. A aliança com os coronéis Os coronéis eram vistos pelos cangaceiros como donos da terra e inimigos do bem-estar do povo. Pois seu poder de mando e de desmando afetava diretamente a tentativa dos sertanejos de manterem sua vida tranquila. Por isso, Jesuíno Brilhante se posicionava como inimigo dos coronéis, por ser aliado do povo do sertão, dos porceiros, jagunços, agricultores e caminhantes. Jesuíno era famoso por roubar comboios de alimentos que seriam vendidos pelos coronéis e distribuir entre os populares. Também foi responsável, entre 1871 e 1879, pela criação do Estado Paralelo Sertanejo, que fundou uma sociedade livre de coronéis. Esse cangaceiro sabia que entre coronéis havia diversas desavenças. Se utilizando das disputas internas entre as fazendas, Corisco seguia a tradição lampiônica de aliança com os coronéis como forma de combater outros e assim conseguir benefícios, como suporte de armas importadas ou lugar para acampar de modo seguro. Muitas vezes, os bandos de Corisco foram usados para a segurança de algum coronel que tinha inimizado com inimigos comuns dos cangaceiros. A posição de Jesuíno era sempre a de apelar para a violência contra o coronel e a educação para com o povo, com o objetivo também de aprender o que desconhecia com os sertanejos comuns. Jesuíno teve uma educação privilegiada, mas em ação tentava ao máximo se aproximar da conduta de um agricultor comum, não assumido uma posição de autoridade moral, mas a de mais um entre os oprimidos do sertão. As condutas de Corisco eram muitas, principalmente porque, na cidade ou nas grandes fazendas, o homem alto de cabelos louros fazia uma verdadeira pose de nobre, tentando passar a ideia de que possuía alguma superioridade intelectual. Ao mesmo tempo, era um homem extremamente violento com suas vítimas e uma pessoa marcada pela ironia e pela brincadeira, além do sadismo em horas inoportunas, diversão. Ele aprendeu muito com a população que tentava proteger e, além das cantigas de roda e das brincadeiras em grupo, também conheceu bem jogos populares da época, brinquedos, jogos de palavras e três marias. Aprendendo a viver de forma humilde, Jesuíne conheceu diversas atividades lúdicas que não exigiam muitos materiais e o integravam à comunidade. Na linha da vontade de ostentar e de ter do bom e do melhor, Corisco aproveitou muito as inovações tecnológicas de sua época para se divertir, andar de carro, jogar plataformas analógicas, equivalentes de época dos videogames, participar de festas periódicas na cidade, e usufruir de aparelhos eletrônicos em recém-desenvolvimento era alguma das formas de diversão do cangaceiro, além, claro, de jogos de azar e a dança do chachado. Objetivos Seguindo a imagem de Robin Hood, do sertão, Jesuíne brilhante tinha como principal objetivo o combate às injustiças que o sertanejo sofria nas mãos do Estado e dos ricos. Ou seja, o banditismo visava a luta contra os poderosos e a recuperação das riquezas pelos mais pobres, vistos como frequentemente roubados e injustiçados, apesar de sua constante honestidade. O cangaço nunca deixou de ser um movimento social que visava a melhoria da vida dos mais pobres. Porém, depois de Lampião, esse objetivo se tornou bastante marginal, perdendo centralidade pela busca de poder pessoal. Corisco tinha como objetivo se tornar um homem poderoso, mas também buscava a queda dos coronéis vistos como injustos e maldosos. A riqueza pessoal e a boa vida isolada dos circuitos comuns da cidade eram os grandes movimentadores do cangaço nos anos de 1930. Violência Obviamente, Jesuíno não era contra a violência. O banditismo dele aplicava sem grandes passos a violência na prática de roubos e do sequestro. Além de que, muitas violências que hoje podemos apontar eram comuns e banalizadas no século XIX. Ao mesmo tempo, algumas posições do grupo de brilhante eram consideradas até progressistas, como a proibição do estupro de mulheres ou a intransigência contra a violência contra populações pobres. O uso das armas se continha ao roubo contra coronéis. Algumas características da conduta da violência foram comuns em todo cangaço. Porém, o trato com as populações mais nobres por Corisco era muito mais violento do que o cangaço do século XIX. Quando a horda de Corisco e Dadá tomavam uma pequena cidade, mesmo com pessoas com pouquíssima riqueza, a população era tratada com a mesma violência usada contra os comboios e trens dos homens ricos. Muitas vezes, o bando de Corisco tratava com violência a pessoas por pura diversão. Música 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 Legenda Adriana Zanotto